Salmo a Deus, glória a Deus, vamos lá, tem os nossos irmãos aqui, que cooperam conosco o ano todo e eles estão aí disponíveis para louvar e adorar o nome de Jesus Saúde a igreja, com a paz do Senhor, amém meu irmão você já pode sentir a presença do Senhor neste lugar? quem é que quer sentir a presença do Espírito Santo agindo em nossas vidas? então eu quero te convidar para entrar em um lugar um lugar onde você encontra refrigério para a sua alma um lugar onde a vaidade não pode te tirar da presença do Senhor onde o orgulho não pode te afastar do amor de Jesus onde nenhuma escritanade destrava não consegue afinar a sua fé sabe por quê, meu irmão? este lugar é do Senhor então vamos para a presença do Senhor neste momento através da nossa oração diga para o Senhor que Ele está perto de Ti, Senhor eu quero que Ele me atraia para perto de Ti, Senhor aleluia, Jesus aleluia, Pai há um lugar de descanso em Ti há um lugar de refrigério em Ti há um lugar onde a verdade reina esse lugar é do Senhor esse lugar é do Senhor há um lugar onde as pessoas não me influenciam há um lugar onde a verdade reina De vitória e meia guerra, esse lugar é do Senhor. Então, de cada noite. Esse lugar é do Senhor. 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 Algum lugar onde a inconstância não me unida. Algum lugar onde a fé é fortalecida. Algum lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. E tem mais. Algum lugar onde os sonhos não se abordam. Algum lugar onde o temor não me enchece. Algum lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Onde você ativa? Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Eu quero ouvir a igreja. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. O Senhor. Onde você ativa? O Senhor. Onde você ativa? Esse lugar é do Senhor. Algo estiva, Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Traz tudo o que eu preciso Jesus Traz tudo o que eu preciso Jesus Traz tudo o que eu preciso Jesus De te preciso Diga para o Senhor Traz tudo o que nós precisamos, Senhor Traz tudo o que eu preciso Jesus Eu preciso, Senhor Eu vou te dar as mãos Traz tudo o que eu preciso Jesus Eu preciso, Senhor Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso E esse lugar é o Senhor E esse lugar é o Senhor Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor